Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos aqui para vocês várias ideias de que você pode fazer com as lãs. Você que gosta de fazer tricô, crochê, dá pra fazer muitas coisas legais. E às vezes, sempre sobra aquele pedaço de lã e você fica pensando o que fazer. Então, hoje nós temos uma ideia muito legal lançada pela corrente, pelas lãs, lãs e linhas correntes, muito interessante, que vem um kit já para você fazer um cachecol ou um gorrinho. Cada vez mais as pessoas estão com menos tempo para fazer as coisas, artesanato principalmente, e as empresas têm se preocupado em diminuir o tempo para que as pessoas possam fazer o artesanato com mais prazer. Então, hoje nós trouxemos essa dica muito legal. Olha só, aqui vem um kitzinho nessa linda latinha e aqui vem um novelo de lã. Olha, vem um novelo de lã, vem dois olhinhos com o biquinho já pronto. Olha que interessante. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de fazer, trabalhar, né, dessa forma aqui, redondinho. Então, olha que legal. Já vem pronto o olhinho e o narizinho e os pomponzinhos também com a trancinha. Então, esse é um kit. Dentro dessa latinha aqui, vem esse kit. E o que que vai formar esse gorrinho? No caso, você vai fazer, neste caso, você vai fazer o gorrinho normal, como esse. E aqui você pode adaptar as trancinhas no gorrinho, né? Essas que já estão prontas. Só pra gente ter uma ideia como que vai ficar. Olha só que legal. Aí colocou o olhinho, colocou o biquinho, virou uma corujinha. Muito fácil e muito prático de fazer. E isso é muito interessante, né? Principalmente as crianças adoram esse tipo de toquinha. No inverno, aqui no Espírito Santo, a gente tem pouco inverno, mas sempre as pessoas viajam, vão pra outros lugares, sobem as montanhas. E é uma coisa bem sugestiva. E as crianças adoram esse tipo de gorrinho com motivos. Então, a gente tem outras cores também e tem outros bichinhos. Assim como a corujinha, tem o macaquinho também. Nessa latinha aqui, vem um kitzinho pra você fazer um macaquinho. E tem vários outros bichinhos também. Então, muito interessante. E o mais interessante de tudo isso, que aqui dentro dessa latinha, vem esse panfleto, que vem qual agulha você usar, né? No caso do tricô. E vem também a receita, que é o melhor de tudo. Vem a receita ensinando o passo a passo pra você que já sabe tricô. E pra você que não sabe, aqui na Selva nós oferecemos também os cursos de tricô e crochê. Então, você pode dar uma passadinha aqui também e conhecer o nosso curso de crochê e tricô pra você aprender a fazer também esse tipo de artesanato. Aqui tem outros tipos de gorrinho também que pode fazer, pode adaptar. Tudo com lã. Às vezes até um restinho de linha que você pode tá misturando com a outra, fazendo uma trancinha e outra. E esse aqui é um outro modelo. Olha que legal isso. Só de você olhar, você já se apaixona, né? Pelo bichinho. Então, aqui nós temos um gatinho lindo, ó. E com a linha matizada, bem colorida. Como aqui nós temos, ó, várias linhas aqui na Selva, cor matizada, né? Multicolo, ó. Nós temos vários fabricantes também que tem esse tipo de linha. Ou até mesmo você tinha aquela lã em casa, não sabe o que fazer. Então, aqui já vai uma ideia pra você tá aproveitando a sua lã. Olha que linda essa cor, né? Amarelo, verde, vários tons. E o branco você pode tá usando. Isso aqui pra você fazer um cachecol e colocar na beiradinha. Então, aqui já vem o bracinho, a perninha, né? O rabinho e a cabecinha. Já vem tudo já tricotado. Olha que interessante. Você pode também comprar pra você tá fazendo o molde. E tem outros bichinhos também. Aqui na caixinha, nós temos alguns outros tipos de bichinho, de gatinho, né? Cachorrinho. Muito interessante. E tem a receita aqui dentro também. O tipo de agulha, qual o tipo de lã que você vai tá usando de acordo com a espessura. Então, tá muito legal, né? Tá bem sugestivo pras crianças, né? Que gostam desse tipo de artesanato. E aqui na selva, você vai encontrar todo tipo de lã que você precisar imaginar pra você fazer esse tipo de artesanato, que é cachecol, gorrinho, blusas. Nós temos várias revistas também aqui na loja, vários livros de pontos de tricô e de crochê. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!